Seu telefone Não me desligue, é engano Se você receber um buquê de flores E um bilhete anônimo com declaração de amor Não sou eu que estou mandando Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mão, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito Eu não falo por mim Se um dia desse Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esmo Sem saber direito o que estou fazendo Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar Não precisa me convidar para entrar É que errei de endereço ou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mão Não leve a mão, eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito Eu não falo por mim Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Falando sozinho, esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que estou sofrendo E vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esmo Sem saber direito o que estou fazendo O Mark Duca ríis Oh 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 Um Oh 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 We Oh 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 Oh